Destino, nordestino, sertanejo, sertanejo, se aproxei, se abaste não Todos os vaqueiros, todas as vaqueranas, as vaqueiras O Arreinado, Arreinado, o Cheyenca que era umido por meu amigo Tartaruga Que é a Jota da Amorim Todos os pessoal de Feira Santana, Salvador, toda a Bahia, todo o Nordeste brasileiro Todo o Brasil, todo o planeta Subjacobina, Tenente de Jardoneira Todos os meus amigos A minha amiga Digar, que entende Ao porquia aqui, se quiser dar uma aproxegada Se aproxegar aí, vaqueiro Meu negacinho, sua filha Clarinha, Cheyenca, Cansação Macabeira Aqui, ó, a porquia, vou serrapa aqui Mais ou menos uns 4 dedos ou 5 Serrapa, coloca terra e envolve com plástico Isso que minha amiga Digar, formadoria agropecuária, que falou E daí alguns meses, algum dia, tem que ficar aguando Que vai nascer raiz Aí você faz Aí A Estarquia 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 é o quê? Na raiz da C, você vai botar no chão Isso aí, se a pessoa quiser precisar, pode precisar Jabuticaba A jabuticaba, eu olhei na internet Quem quiser, pode olhar na internet Ela, é A sua casca É Em teste que fizeram nas revistas internacionais A casca da jabuticaba Ela dá aí Nas celas Evita um pouco o crescimento aí Da Do câncer, de mama E o câncer de próstata E também em outros testes Testado em ratos obesos Reduziu Metade do colesterol Tem um colesterol ruim Tem um colesterol bom Tem o HDL Que é o colesterol bom E tem um outro que agora me falhou a memória Mas o HDL é aquele O colesterol bom que vai para o O fígado O fígado ali metaboliza e joga para o organismo Então vamos lá A jabuticaba é rica em cálcio Ferro Vitamina B e C E faz bem para a pele Faz bem para os cabelos E também para a circulação do sangue Muito importante A jabuticaba Vou dar uma colhida aqui Depois eu repito de novo aqui A jabuticaba Tem muita jabuticaba aqui E como eu sempre falo As árvores não comem do próprio fruto As águas Os rios não bebem da própria água O sol não brilha para si mesmo E as flores As flores não perfumam para si próprio Das flores nasceram aqui a jabuticaba Serviam a regra da natureza Então Vamos pegar esse exemplo aí da natureza É servir Servir o que está mais próximo da gente Que você vê E é a bondade do coração A gratidão É muito melhor ainda Então vamos lá colher aqui A jabuticaba Que é bom então Aliviar o câncer Pronto da câncer De mama Esse cara está um pouco quebrado aqui Mas vamos ver É uma fruta que está no No tronco né Literalmente No tronco aqui No No tronco da árvore É interessante É interessante Olha lá A vida tem duas faces Um lado positivo Um lado negativo O passado foi duro Mas deixou o seu legado Que eu possa dignificar minha condição Aceitar minhas limitações Que eu faça De pedra de segurança Dos valores Que vão desmoronando Nasci tempos rude Aceitei contradições Lutas e perdas Com missões de vida Delas me sirvo Aprender a viver Minha cavapeiro Ia tirando em unha Aparece aí no pé de café Como se fosse colheita de café E aqui também é bom A pessoa ir aguando Na jabuticaba Se a chuva demorar É bom também Dar uma aguada Na jabuticaba Muito bom Depois eu vou repetir De novo ali Os assuntos Para encerrar Quando for Para encerrar o vídeo Vamos cá Vamos lá Agora se quiser Dar uma pausa Mas eu só vou encerrar o vídeo Antes e depois Voltando a filmagem aqui Eu vou repetir As riquezas Os benefícios Que traz a jabuticaba Que eu escrevi É Nossa pesquisa Feita pela revista internacional A casca da jabuticaba Repita de novo Evita um pouco O crescimento Das células de câncer De mama E câncer de próstata Testados em ratos obesos Aí já foi outro teste Reduziu A metade do colesterol Colesterol ruim Que eu falei do bom Que é o HDL O outro eu esqueci o nome Não sei se o Vaqueira Pode falar também se quiser Rica em cálcio Ferro Vitamina B e C E faz bem a pele Cabelos E circulação do sangue Uma oração de Catinga Sempre faz bem Senhor Vós que foste sábio Ao criar os rios e os mares Parecei ter esquecido Do nosso sertão Vós que deste a homem A terra para dela Tudo tirar Não nos deste a mesma sorte Porém hoje Oh Deus Veja o quão generoso Foste a nós Guerreiros de Catinga Desto na resistência Só a sapiência Para dar a natureza Tudo aproveitar A força de vontade Para continuar a lutar E antes do inimigo Jamais recuar Obrigado Senhor Deus Porque criaste um ambiente Onde o ser humano comum Não pode sobreviver Pois só os perseverantes E fortes de espírito Aqui conseguem lutar Brasil Sertão Catinga Obrigado a todos Por assistir os vídeos Do Brasil Obrigado a vocês Sua filha Clarinha Meu amigo Tartaruga A todos aí Um aperto de modo Básica Cansação Mocabeira Continua nessa Tchau